bom dia os amigos do canal sexta-feira hoje aqui na selva dá uma olhada no trem que tá fraco cara não sei o que tá acontecendo entendeu os porcos sumiu da selva coloquei comida quarta-feira e tá do mesmo tipo aí resolvi trazer uma câmera está instalada aí hc810 a bateria de 6 volts tá deixando ela aí até segunda-feira também onde pra vocês aí uma uma dica aí aprendi óleo de comida ela é aquele óleo que sempre sobra se frita alguma coisa entendeu coloquei no pingador e voltar deixando ele aí segundo as informações que paca cotia o bicho gosta demais entendeu bora ver o resultado aí beleza abraço a todos aí quem não for inscrito se inscreve no canal tamo junto aí beleza galera aqui já parou um pouco a chuva até o riozinho aí tá seco entendeu é isso aí abraço a todos aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.